E se você está interessado em saber mais sobre os princípios e as diretrizes da Lei de Acesso à Informação, pode fazer um curso pela internet. As inscrições são de graça e podem ser feitas somente até amanhã, dia 8 de maio, pelo site escolavirtual.cgu.gov.br.ead. Vão ser oferecidas 1.700 vagas na modalidade à distância, com carga de 10 horas de estudo. O conteúdo programático aborda temas como a importância da Lei de Acesso à Informação e o impacto no cotidiano na administração pública brasileira, além de noções sobre cultura de transparência e acesso à informação pública. As aulas começam no dia 14 de maio e vão até o dia 28.